Nessa aula eu vou começar a ensinar ele a andar do meu lado esquerdo, na posição certa, segura a guia na mão direita. Já começo a fazer ele entender uma conduta de passeio na rua, passeio em shopping, então ele não vai mais andar como ele estava andando, eu ajudando. Começo a fazer ele entender que ele tem que andar do meu lado esquerdo. Está focado, está conectado, sentou, reforça, opa, opa, junto, aí eu crio uma movimentação, ele vai se acapadear às vezes, mas sempre deixando ele do lado esquerdo, está vendo, junto, muito bom, suba a mão aqui, senta, não deixa ele passar na minha frente, qualquer movimento que eu faço, eu dou uma travadinha aqui, faço ele sentar, senta. Muito bom, junto, muito bom, isso, muito bom, junto, senta, deu uma travadinha aqui, senta, sentou, gratifico ele, já começo, tirei uma posição de ensinar ele a guardar, fica, Fica, uso a guia na mão esquerda para travar, se ele não sabe abandonar a posição que eu deixei ele, venho para cá, faço a movimentação, ele aceitou, essa movimentação eu volto nele e gratifico. Muito bom, passo novamente, junto, ando com ele por aqui, volto para cá, junto, muito bom, junto, isso, muito bom, junto, suba a mão, a base do treino do foco, junto, venho para cá, sempre usando a mão esquerda aqui como um ponto de referência, sempre, dou uma travadinha aqui para ele sentar, eu ajudo ele, sempre, muito bom, reforço, junto. É muito sutil a minha mão aqui, quando eu travo ele sentar, senta, reforço, junto, faço uma conversão para a direita, junto, fazendo ele entender o que é andar junto, volto para cá, senta, senta e reforço. Então, esse é o treino que vocês vão começar a executar, ele já do lado esquerdo. A parte inicial que a gente começou, o processo foi essa daqui, não foi? Né? Então, eu saio dessa, que eu induzi a ele andar, e agora eu passo para a posição natural, que ele vai andar em lugares públicos, vai andar na rua, ele já do lado esquerdo aqui, ó, conectado com o corpo de vocês, tá vendo? E a mão esquerda, ela reforça, ó, senta, reforço aqui, ó, junto, senta, ó, fica, ó, a mão esquerda fica aqui, ó, dou uma travada, assim, a ameaça abandonar, não agrado ele, quando ele está lá paradinho. Esse movimento aqui, ó, ele continua, não fica, ficou 30 segundos, só vou encher ele de elogios, quando eu me coloco do lado direito dele. Muito bom, cara, ele vai entender esse gatilho, que quando eu volto para o lado direito dele, ele acertou. Junto, ó, isso, junto, ó, ó, senta. Posso também trabalhar com a mão direita, induzindo ele a sentar. É isso. É isso. Vamos lá.